É gastar, só faz um brinde, a riqueza vem em dobro Boy do charme tá de volta, segura o reto Hoje é meu dia de sorte, carrego um pote de ouro Jesus Cristo é minha base, minha mente é meu tesouro A humildade me fez quem eu sou, o sonho mudou pra vida Dá ficção pro realismo, vitória bem sucedida Dá ficção pro realismo, vitória bem sucedida É gastar, só faz um brinde, a riqueza vem em dobro Boy do charme tá de volta, segura o reto É gastar, só faz um brinde, a riqueza vem em dobro Boy do charme tá de volta, segura o retorno Ainda me lembro bem dos meus tempos de escola Caiu em um bola de gude, sonhava em jogar bola Mas hoje a vida mudou, não é mais bicicleta Quem diria o boy do charme de hornet na tabela Eu nunca perdi a fé, por isso eu não tô na pé Uma goma confortável no rolet na tabela Troca o dia pela noite, a recompensa é os meus fãs Porque quem corre atrás hoje, vitória colhe amanhã Vem, vem! É gastar, só faz um brinde, a riqueza vem em dobro Boy do charme tá de volta, segura o reto É gastar, só faz um brinde, a riqueza vem em dobro Mas o charme tá de volta, segura o retorno Hoje é meu dia de sorte, carrego um pote de ouro Jesus Cristo é minha base, minha mente é meu tesouro A humildade me fez quem eu sou O sonho mudou pra vida Dá viguição pro realismo, vitória bem sucedida Dá viguição pro realismo, vitória bem sucedida É gastar, só faz um brinde, a riqueza vem em dobro Boy do charme tá de volta, segura o reto É gastar, só faz um brinde, a riqueza vem em dobro Boy do charme tá de volta, segura o retorno Seguro o retorno, ainda me lembro bem Dos meus tempos de escola Carrinho, bola de gude, sonhava em jogar bola Mas hoje a vida mudou, não é mais bicicleta Quem diria o boy do charme de hornet na tabela Eu nunca perdi a fé, por isso eu não tô na pé Uma goma confortável no rolé de Santa Fé Troca o dia pela noite, a recompensa é o meu spam Porque quem corre atrás hoje, vitória colhe amanhã É gastar, só faz um brinde, a riqueza vem em dobro Boy do charme tá de volta, segura o reto É gastar, só faz um brinde, a riqueza vem em dobro Boy do charme tá de volta, segura o retorno Seguro o retorno Quero os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro O Miknão Segun é para você Para você Ah